Fala rapaziada, tranquilo aqui, quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo vlog aqui no meu canal Mano, assim, aconteceu um negócio sério aqui na casa Um invasor entrou aqui na casa, um vândalo, mano É, o português tava falando desse negócio aí lá dentro É, o português gravou um vídeo onde ele mostrou que quebrou o campinho dele de futebol inteiro, tá ligado? E isso me fez gerar mó medo, mano, porque assim, já aconteceu um negócio assim onde eu morava lá em Campinas Pra quem não sabe, eu era lá de Campinas e uma vez entrou um cara lá Ainda bem que a gente tinha câmera de gravação, isso e aquilo Só que ele entrou pelo condomínio, mano, e ele extrapolou tudo, tá ligado? Ele estourou uns negócios lá em casa, pegou um negócio de fogo lá atrás, no fundo Aqui, eu vi aqui, véi Mano, mano, eu vi aqui, véi Olha o frio que tá fazendo Eu vi aqui Mano, ó Mano, o que que é isso? Sky, mano Ele fez tudo esses negócios lá em casa aí e deu mó problemão, tá ligado? Tanto que a vizinha, a gente quase teve problema com a vizinha por causa do barulho E outra vez que a gente pegou também, eu ouvi uns barulhos, eu comecei a gravar Ele também acabou mexendo no meu carro, tocou até o alarme do meu carro, mano E por isso, Raquel, que eu tenho um baita medo dessas coisas, tá ligado? Mano Não é nenhum medo, mano Lá no Brasil, lá em São Paulo, a gente conhece as leis, tá ligado? Sei Agora aqui nos Estados Unidos, a gente não sabe como as coisas funcionam Então nós não sabemos como é que a gente faz pra proceder numa ocasião dessa Se liga pra polícia na hora, se guarda evidência, o que que faz Se mexe nas coisas Se não mexe E assim, o Portuga, ele gravou um vídeo de noite, assim que aconteceu o negócio Não sei se foi assim que aconteceu o negócio, mas eu lembro que ele gravou um vídeo de noite Que eu até participei, indo atrás de algumas coisas, tá ligado? Só que ele foi de noite Então de noite não tem como você achar muita coisa Pra quem não sabe, de noite você não vai enxergar muita coisa, mano Você tá só com uma lanterna, tá ligado? Se você tá com uma lanterna, tá aqui, ó Na lanterninha Aí você tá aqui, com a lanterninha olhando as coisas Só isso, só isso, não tem mais nada A única visão que você vê é a visão da lanterna E como tá de dia, Rael Eu decidi que a gente pode dar uma olhada Dá pra ver tudo Isso A gente pode dar uma olhada e ver se a gente acha mais alguma coisa, mano Não sei se a gente vai achar mais alguma arma Se a gente vai achar mais alguma coisa Mas achar qualquer coisa que possa ajudar na evidência Ah, dá pra procurar bastante coisa lá atrás Ah, dá pra procurar muita coisa lá atrás, mano Então, assim, eu vou levar vocês onde aconteceu os negócios Onde teve o vândalo O invasor, mano, da real, né Onde o invasor entrou aqui na casa E acabou quebrando o campinho de golfe do... de golfe, não E acabou quebrando o campinho de futebol do Portuga, mano E eu vou falar pra vocês, isso aí deixa o medo, viu Dá muito medo Você fica com esse medo na cabeça pro resto da vida, velho Mas aí, Rael, vamos atrás? Alguma coisa de... do invasor lá atrás A gente poderia até procurar aqui pela frente, ah, se liga Eu já coloquei até um tênis, tá ligado Que é pra gente conseguir entrar na grava de boa E uma calça Eu também Putz, uma casa dessa você tá com tênis rosa, mano Foi a única coisa que eu achei pra calçar, cara Eu acho que a gente entrar aqui atrás não vai ter nada, tá ligado Porque... se liga Aqui atrás, Rael, é... mano, não tem nada a ver O cara não teria passado por aqui atrás Andado isso tudo pra ir lá pro outro lado, tá ligado Não ele já teria entrado dentro da casa E também porque aqui é a casa de outra pessoa, então... É, aqui é a casa de outra pessoa Ele teria que entrar na casa de outra pessoa pra entrar na nossa Não tem sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido Chegamos na área, moleque Agora a gente vai começar a procurar as coisas aqui fora Pra quem tá querendo ver a arma do crime e tal Eu vou lá daqui a pouco no quarto do Portuga Vou aproveitar se ele estiver lá Vou mostrar pra ele tudo que eu achar aqui Eu não sei se eu vou achar alguma coisa Mas, mano, creio eu que é impossível Que a gente não ache nada, tá ligado Tipo, procurando... procurando bem Sendo bem sincero pra vocês, mano Espero que a gente não ache nada Pra essa história já morrer Mas se a gente achar alguma coisa A gente vai lá no quarto do Portuga Eu mostro pra vocês a arma do crime, tá ligado? Tipo, a arma que ele achou Ele baixou um bastão, tá ligado? De ferro Que tá óbvio como que quebrou o golzinho dele O meu medo é só alguém entrar e não quebrar só um golzinho, tá ligado? Entrar no nosso quarto Entrar dentro da casa Quando eu fico sozinho aqui Dá um medo do caramba, velho Porque, tipo, é muito grande É, eu fico escutando barulho Eu fico, nossa Eu pego e subo lá em cima e fico trancado no quarto Mano, vamos atrás agora de achar alguma coisa Rael, eu vou procurando Eu deixo pra você a missão de segurar a câmera E vamos dando uma olhada Seguinte Mano, ó A gente sabe que por aqui O cara não passou, tá ligado? Porque tem as câmeras de segurança Não sei se o Portuga ainda tá tirando a gravação O que que ele tá fazendo Se ele tá mandando pra algum lugar Pra pegar a gravação Mas assim, a gente tem as câmeras de segurança Então as câmeras de segurança Tem em todo lugar da casa, mano Eu acho que o cara não ia ser abusado o suficiente Pra passar pra cá Até porque se ele tivesse passado pra cá Ele tinha quebrado mais uns negócios Então vamos procurar pra lá Vai ser pra lá que tem uns negócios O bom é que eu tô com minha bagzinha Na minha bag tem tudo, tá ligado? Na minha bag tem luminária Tem tudo Então apesar de uma lanterna Eu só meto na bag Nossa, mano Rael Se liga É o gol? É o gol, mano Olha só Nossa, eu não tinha vindo pra cá ainda não Mano, todo remendado, velho Olha isso aqui, Rael Se liga Até enferrujou, mano Tá tudo enferrujado, caramba Nossa, mano Tudo enferrujado Mano, isso aqui não serve mais pra nada, velho Não serve mais pra nada O cara acabou com tudo Agora imagina se nessa força Que o cara deu uma tacada aqui Ele entra e dá uma tacada na janela Ou ele entra e dá uma tacada Tipo numa parede Que quebra Ou ele entra e dá uma tacada numa pessoa Mano, ele acaba com Mano, não tem nem como explicar, tio Ele quebra uma perna de alguém Isso se não for algo pior A gente tem que ficar esperto nessas coisas Eu saio correndo pro lado E me pula mesmo Vamos ver se nós achamos uma coisa pra cá Cara O quê? Deixa eu ver Era bom a gente passar tipo um pente fino Não acha não? Como assim? Pra quem já fez acampamento aí Sabe o que é pente fino É quando depois que você acampa Você vai procurando em todo lugar Que você passou Pra ver se você acha alguma coisa Que você esqueceu Entendeu? Aí o que é que a gente fazia? Aí vamos fazer assim A gente vai por aqui Vira Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Pra poder encontrar Fazer um zigue-zague Isso, zigue-zague Pra poder achar qualquer coisa Que você tenha esquecido Aí o cara pode ter esquecido Alguma coisa que a gente não percebeu Verdade O que a gente pode fazer é o seguinte Nós passamos por aqui, tá ligado? Sim Vê tudo aqui Porque o cara também pode ter entrado por aqui, mano Porque o muro aqui é pequeno É, o muro aqui não é muito alto O muro aqui não é alto, mano É muito pequeno Se a gente tentar, tipo Se fizer um esforcinho Dá pra pular esse muro aqui Fácil, fácil Fácil, fácil É só bater um pé ali no outro Que você pula o muro Igual tipo aqui, ó Se liga Vamos ver se tem como pular aqui Só pra você ter noção O que eu tô falando, rap Tá vendo? É muito rápido Mano, é muito rápido Você pula o muro aqui É muito rápido E aqui não é que nem no Brasil Que a galera bota, tipo Vidro em cima do muro É, então Aqui não tem nada O muro não tem nada, tá ligado? E é muito rápido Vocês viram que tipo A batida de pé que eu dei ali Eu já pulei o muro E eu bati só o pé Tipo, eu não fiz esforço Não fiz nada Eu pulei normal, tá ligado? Não saí correndo Não fiz nada Se eu tivesse saído correndo Eu pulei esse muro rapidão Muito mais rápido E detalhe Esse muro aqui Não sei se você tá ligado Mas ele leva direto na avenida É, vai direto na avenida Se você pular esse muro aqui Você sai pela avenida rapidão Mas acho que o cara Não passou por aqui não, hein, Rael Olhando bem Por que, mano? Uuuu Rael O que foi? Se liga só Se liga só O que eu achei, mano? O que é isso? Um chinelo, irmão Tô louco Um chinelo, velho Tá quebrado? Tá arrebentado Será que ele quebrou Na hora que pulou? Ixi, vai Nossa, mano Parece muito Se liga Ó Arrebentado aqui o chinelo, mano Nossa, mano Parece muito, mano Parece muito, tá ligado? Chinelo arrebentado Mano, arrebentadaço, Rael O que que tem aqui? Aqui em cima, assim? Casa de alguém É? Casa de alguém É aberto? Não É tipo, é aberto, tá ligado? Tem um quintalzão Bem grandão Mas é aberto pra rua? É Ah, então Tipo, pra lá tem a casa de alguém, tá ligado? Mas aqui é aberto pra rua Entendi Ou talvez, tipo Como aqui tem a casa de alguém Ele pulou na pressa, tá ligado? Porque tem sentido Se ele pulou na pressa por aqui Então vamos refazer os passos Ele pulou na pressa por aqui, Rael Onde o Portuga achou a arma do crime foi lá Então pode ser que ele entrou por aqui E saiu por lá, tá ligado? Aham Talvez nós ache mais alguma coisa Mano, um chinelo já, velho Ó, vamos deixar ele daquele jeito que tava ali Eu deixei ele no chão Do mesmo jeito que eu peguei Talvez nós ache mais alguma coisa Ó, vamos ver O caminho pra ele ter vindo pro gol Se eu sou um cara Se eu tô invadindo uma casa O caminho que eu tô indo pro gol O gol tava aqui Então com certeza ele pegou Ele bateu no gol Começou arrebentar no gol Arrebentou, arrebentou, arrebentou o gol E viu que tem uma câmera pra lá Que ali tem uma câmera Ele já ficou com medo, tá ligado? Aí ele arrebentou o gol Pegou e saiu fora Aí ele saiu fora Vamos ver o caminho que ele pode ter que passar fora O gol tá aqui tacado, né? Só que eu acho que o Portuga mexeu no gol Vamos ver se ela tá perto do gol Não, mano Não tem nada perto do gol Nada Não tem nada perto do gol Não tem nada perto de nada Vamos ver pra cá Foi ali na frente onde o Portuga achou o negócio Um copo, Rael Tem um copo aí? Um copo, mano Aqui, ó Um copo, velho Ah não, mas esse copo aí é do... Não, aí deve ser copo do que a gente usa Dá pra ver Mano, mas é copo Isso aqui é copo que vem de qualquer lugar, Rael Esse copo aqui vem de qualquer lugar, mano Por que tem um copo que a gente usa aqui fora? Não é um copo só nosso É um copo que vende numa loja de um real, velho Mas e aí, você acha que esse aqui é um copo que a gente usa? Não, acho que ele deve ser copo que a gente usa, mano É esquisito ter vindo parar aqui fora Galera geralmente sai pra beber água, tá ligado? Aí joga o copo, sai voando Isso aí é copo plástico, voa fácil Sei lá, hein, mano Tá bom Vamos continuar dando uma volta Vamos ver o que mais a gente acha Se ele saiu, se ele quebrou lá Ele não passou aqui pelo meio Senão, mano Ia estar alguma coisa marcada nas árvores, tá ligado? Não, acho que ele passou, velho Você acha que ele passou? Se fosse eu ia passar, sabe por quê? Porque eu ia olhar que tem câmera ao redor da casa Aí eu ia ficar com medo de passar por aqui Porque se liga só, Rael Se liga só, mano Foi Mano, olha isso aqui, tio O quê? O que é isso? Mano, o que é isso aqui? Você já viu isso aqui antes? Não, não sei direito Tá muito ferro, já, esse negócio Tá muito ferro, já é bom nem mexer Não, não vou botar a mão nisso aqui, não Mas eu nunca vi isso aqui antes, mano Às vezes pode ser de alguma coisa, tá ligado? De algum vídeo que os caras fez Alguma sujeira que ficou aí Faz mais sentido, mas mano, isso é muito preocupante Isso é muito preocupante Isso é muito, muito preocupante Tô invasor entrando aqui Vamos continuar dando uma volta, mano Vamos ver o que mais a gente acha Pô, sabe o que nós poderíamos usar depois? Que eu sei que tem aqui em casa O quê? Detector de metal Ah, é mesmo, faz sentido Tem detector de metal aqui, mano A gente já viu que a gente achou um chinelo A gente achou coisa por cima A gente achou um chinelo A gente achou esse negócio de ferro Então, às vezes, com detector de metal A gente pode achar mais coisas Ó, foi por aqui onde o Portugal Nossa, Rael Se liga Mano Esse copo aqui nós não usa Esse copo aqui não adianta nem você falar Que tem igual na casa, mano Não tem, não Não tem, mano Isso aqui não é copo daqui, não Isso aqui não é copo daqui, irmão O que você tem, galera? Tem uma lata amassada aqui, ó Uma lata aqui E a outra ali no fundo, tá ligado? Doideira, mano Acho que tem outra coisa ali Aquilo que é, mano Cuidado Não põe a mão não, viu? Tem uma garrafa aqui, Rael Mano Pensa só comigo Se liga O cara entrou Ele tinha saído de uma festa Aí ele pulou o muro ali Quebrou o chinelo Porque ele tava meio louco na festa Entendeu? Pensa só Quebrou o chinelo Porque ele tava meio louco na festa Tinha um bastãozinho dele Que ele tava botando numa festa Ninguém sabe que tem nas festas nos Estados Unidos Todo mundo sabe que as festas nos Estados Unidos É uma loucura Quebrou os negocinhos dele Tinha uns amigos dele esperando ele aqui fora O pessoal tava bebendo naquela garrafa No copo e tal Jogou as coisas aqui pra dentro Pra zoar o moleque que tava aqui dentro Também que quebrou as coisas Tava bebendo alguma coisa Pode ter sido isso também Ou ele pode ter bebido uns negócios Já chegou aqui e tacou as coisas no chão, tá ligado? Viu o golzinho e falou Mano, vamos zoar com esses caras Pegou e começou a bater no golzinho E tipo, sem entender muita coisa já Aí depois que ele olhou e viu a câmera Ele falou Nossa, ferrou Eu tenho que sair correndo Saiu correndo, largou tudo pra trás Largou o taco que tava ali Se liga No vídeo do Portugo Ele pegou, tava muito louco já Em vez de ele voltar por lá Que seria mais trampo Ele já tinha deixado o chinelo dele pra trás Ele pegou, saiu correndo e voltou por aqui Só bateu o pé no portão Largou o taco aqui, ó Pra quem não sabe, tipo O taco, se eu não me engano, que o Portugo achou tava aqui Ele largou o taco aqui, tá ligado? Veio por aqui, ó Mano, ele veio por aqui Que é a coisa mais fácil do mundo E pulou o portão Porque o portão pra você pular, mano É muito fácil, tá ligado? Ele vem aqui e pulou o portão Pode ter sido isso Verdade Ou ele veio, bateu o pé ali no muro Pulou um muro Ninguém sabe, tá ligado? Sim Mano, sabe o que eu acho que a gente deve fazer, Rael? Que? A gente deve pegar um detector de metal E dar uma vasculhada nisso aqui, tudo Vê se a gente acha mais alguma coisa desse invasor Tipo, invasor da mansão, né, velho? Porque, querendo ou não, nós moramos aqui agora Então, a gente tem que se preocupar também Não adianta só os caras se preocuparem A gente tem que se preocupar também Eu acho que é isso que a gente pode fazer Galera, o que vocês acham, mano? Comenta aí embaixo E se vocês acham que uma dessas ideias seria da hora Deixa o comentário aí pra mim saber Se a gente deve fazer isso Eu acho, eu acho, mano Que seria muito irado Se a gente passasse o dia inteiro Um dia inteiro não, né A noite toda aqui fora Porque é de noite que as coisas acontecem De dia ninguém é louco de pular dentro de uma casa Agora de noite o pessoal é louco Aí imagina, eu tô olhando ali Pulo uma pessoa pelo muro Nossa Entendeu? Ia ser, mano, ia ser assustador Mas ao mesmo tempo nós íamos pegar quem é Vamos entrar lá e vamos falar com o Portuga Vamos mostrar pra ele todas as coisas que tem aqui E vamos atrás também do detector de metal Demorou? Fechou Eu acho que ele vai ficar muito surpreso Das coisas que a gente achou aqui Tô logo atrás de você, mano Vamos descobrir quem é esse invasor da mansão Breco Vamos ver quem é Vamos ver quem é esse invasor da mansão Breco